Nossa, parecem biscoitinhos, parece uma farofa, parecem deliciosos. Em cima da bancada, um bolo, parece velho e seco, parece você rapaz ingrato. Eu que fiz esse bolo, quanta desfeita. Você não sabe o que estou sentindo? Meu coração esmigalha, ou, como diriam os ingleses, my heart crumbles. Já sei! Já sabe o que? Que estou despedaçado com o peito dilacerado. Ah, você vai fazer crumbles. Uma iguaria dos chás ingleses das tardes da rainha. Que excelente ideia, às custas do meu sofrimento. Para o Topo Super Tosca. Meia xícara de chá de farinha de trigo. Meia xícara de chá de açúcar demerara. 100 gramas de manteiga gelada, igual ao seu coração. Uma pitada de sal. Junte tudo ao bolo abandonado. O crumble é uma receita fácil. Basta misturar os ingredientes e colocar para assar. Agora, esfarele. Esmicalhe o bolo. Acrescente a farinha, o açúcar e uma pitada de sal. Agora, a manteiga gelada em cubos. Faça uma massa homogênea. Coloque numa assadeira. Bagunçado mesmo. Desproporcionais. Crumbles ou migalhas. Esmigalhe a massa. Agora, nove minutos de forno, Super Tosca. Incrível, Super Tosca. Você não esqueceu nada dessa vez. Super Tosca, sabe o que você esqueceu? Além de comer meu bolo, comprar um sorvetinho para servir como crumble de bolo de cenoura. Turma nossa! Errou no bolo. Ou o bolo ficou seco. Ou está velho. Não tem problema. Não tem erro. Transforma em crumble. Crumble? Vamos para o português, né? Migalhas. Isso aqui é muito british. É muito inglês. E por que não acompanhar com um chazinho? Eu vou no meu chá favorito. Chafé. Que maravilha. E o crumble para acompanhar o sorvete e o meu chá. Turma nossa! Está maravilhoso. Um beijo, reis, rainhas, príncipes, princesas, duques, duquesas. Enfim, toda a realeza. Um beijo grande. Até a próxima. Luta contra o desperdício e a favor do seu bolso. Até mais, turma nossa. Porque agora eu vou curtir meu sorvetinho. Você está pensando na chapa de mais tarde, não é super tosca? É, é, é. Deixa eu fazer isso. Wow.